Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, ouvi com atenção a sua declaração política e, se bem entendo, não muda nada do ponto de vista do contribuinte e do utente, segundo diz o Sr. Deputado, ninguém paga mais impostos por isso, ninguém paga mais taxas moderadoras, embora tenha admitido que nos primeiros anos, pelo menos, o modelo da iniciativa liberal iria ser mais caro, portanto fica-se sem se perceber exatamente como é que se paga esse mais caro, se ninguém vai pagar mais, e, por outro lado, quem critica a proposta da iniciativa liberal cabe apenas em uma de duas caixas, ou não leu, ou é intelectualmente desonesto. Devo dizer-lhe que é uma maneira muito pouco liberal de pôr as coisas, porque não admite sequer que, do ponto de vista da iniciativa liberal, as coisas possam não estar ou bem explicadas ou possam conter erros. Acreditava eu que o pluralismo no debate era importante para os liberais. E, por isso, venho perguntar-lhe, se diz que aqueles desonestos intelectuais à esquerda são os piores inimigos do SNS, porque são os que não querem reformar o SNS, está implicitamente a admitir que, na verdade, o SNS não está a ferir de morte, não é preciso deitá-lo fora, é preciso reforçá-lo e reformá-lo. Ou seja, esse dinheiro a mais, nos primeiros tempos, do modelo da iniciativa liberal, se fosse emprego no SNS, permitiria acabar com as mesmas listas de espera. E é isso. E daí, exige-se uma pergunta. Se é possível reformar e reforçar o SNS, e se com mais dinheiro nós conseguiríamos acabar com as mesmas listas de espera, como é que se convence as pessoas a, sem garantias nenhumas, a não ser a palavra de alguém que vai ali em cima e diz ou não leram ou são intelectualmente desonestos, como é que se convence as pessoas a darem o salto de fé, que é irem deitar fora um serviço que já tem e que provou durante 50 anos, irem experimentar uma coisa porque nos dizem que funciona. Não é só não liberal, como não é científico. É basicamente vender uma mesinha na base da fezada e esperar que as pessoas deem um salto de fé. E parece-me que para isso é preciso provar muito melhor aquilo que se diz. Muito obrigado.